Música Estamos aqui na comunidade do povoado Bom Jesus A informação que teria chegado ao conhecimento da nossa equipe de reportagem É que a vítima morava aqui O irmão da vítima vai dar maiores informações para a nossa equipe de reportagem Ele que não quis se identificar a respeito dessa situação Conte para a gente, essa informação do boato, de boatos Que o João Carlos, conhecido como Joãozinho Teria sido o corpo dele ali, essa informação não procede, não? Não, essa daí não Hoje de manhã a turma mandaram ir na delegacia Aí eu digo, rapaz, eu vou tirar a dúvida primeiro Eu vou lá onde minha mãe, porque a gente está em casa Aí, na hora que eu cheguei lá, ela foi sabendo mesmo da reportagem Aí eu perguntei para ela, ela disse Não, meu filho, saiu daqui segunda-feira e está para o serviço Aí me tirar a dúvida, eu digo, eu vou mesmo na fazenda E ele está lá, e meu sobrinho, que vai com meu sobrinho lá de casa Aí meu sobrinho disse, não tio, você vai ficar cansado, deixa que eu vou lá na moto Aí eu pegou a moto, ele chegou lá, ele ia chegar no serviço Da riqueira lá, ele estava na riqueira lá Depois de Solis Gonzaga um pouquinho Só que é o meu filho de Solis Gonzaga, não tem? Estava pertinho ali, Solis Gonzaga Quando foi a última vez que ele veio aqui? Ele veio domingo retrasado que ele veio aqui Foi, né? Foi, a dia que ele veio aqui foi domingo retrasado O João está vivindo assim? Está vivo, ele está vivo Graças a Deus ele está vivo Não teve CPF cancelado? Não, não, graças a Deus que não, tão cedo vai ser cancelado Tão cedo Ficou com medo, né? Até dois, sou de manhã aí, eu quase não levo nada Ele tremendo, até dois, não soube na notícia Sendo que era meu irmão, até dois, é ruim demais Está aqui, eu vi um irmão da vítima, né? Ele não teve o CPF cancelado, gente As pessoas estavam pensando que ele tinha o CPF dele cancelado Mas não, o CPF dele está ativo E ele está lá na roça, na zona rural da cidade de São Lis Gonzaga do Maranhão E aí E aí E aí